É 13 com a Força do Povo Muito bom dia, nós estamos aqui novamente em mais uma participação direta pelas redes sociais hoje um dia muito especial para todos nós hoje é aniversário da cidade de Araraquara nós estamos completando 199 anos nós estamos a um ano do nosso bicentenário e para comemorarmos essa data além de toda a alegria de nós recuperarmos a história da nossa cidade a formação da identidade do nosso povo nós reunimos aqui um grupo de jovens jovens que querem debater o presente de Araraquara e querem debater também o futuro da cidade de Araraquara então nós hoje vamos fazer essa participação direta direta pela internet, pelas redes sociais conversando aqui com esses jovens que eu vou mostrar daqui a pouquinho e também nós queremos a sua participação participe entre a nossa página do Facebook e faça suas perguntas aquilo que você pensa da nossa cidade aquilo que você entende que são os desafios da cidade de Araraquara e antes de entrar aqui para as perguntas dos jovens que estão aqui eu quero dizer para vocês que nós estamos com um cenário aqui bem diferente vocês estão vendo é um cenário todo ele feito com material reciclável tudo aqui foi reciclado desde esses biombos aqui até uma caixa que eu estou sentado até os paletes, as almofadas tudo aqui foi reciclado mostrando para vocês e para todos que estão nos assistindo que é possível sim nós darmos passos importantes na construção da sustentabilidade aqui comigo está a Nara a Nara que você já conhece participa todas as vezes que nós estamos interagindo fazendo um face to face a Nara está aqui comigo trabalha com a gente está nos ajudando muito na campanha e ela vai apresentar todo mundo que está aqui mas eu quero dizer que a Tainá está aqui o Guilherme está aqui a Amanda está aqui o Renato e o Pedro eles estão todos aqui a Nara vai falar um pouquinho de cada um mas nós queremos que você também participe faça as suas perguntas questione sobre aquilo que nós podemos fazer aquilo que nós estamos pensando sobre o nosso programa de governo para que você também participe da construção de ideias que possam melhorar a vida de Araraquara melhorar a vida do nosso povo então vamos lá Nara então rapidamente a Amanda tem 29 anos ela dá aula no ensino médio e faz doutorado em ciência política na UFSCar tem o Renato aqui que tem 27 anos professor de ensino médio o Guilherme tem 24 anos ele faz necessidade de ciências sociais na Unesp a Tainá de 20 anos é estudante de pedagogia da Unesp também e o Pedro aqui tem 19 anos faz um curso técnico no Senai e trabalha na área de mecânica então vamos começar quem gostaria de começar a primeira pergunta eu tenho uma Edinho pensando aqui a cidade que a gente tem muitos artistas de diversas áreas não só músicos mas teatro e etc nos últimos anos a gente percebe que houve uma grande desvalorização dessa classe digamos assim onde por exemplo em eventos musicais a gente tem a referência que é o Araraquara Rock e não temos mais qualquer outro que seja o evento até mesmo o teatro o Arara se é pouco usado o teatro de arena hoje em dia praticamente não é mais usado e nesse sentido eu queria perguntar como que você pensa em valorizar esses espaços e os artistas locais? olha o Guilherme é tudo isso que a Nara falou mas também é músico é um grande baterista eu penso que a tua a tua questão Guilherme ela é muito importante porque Araraquara e não é só durante o meu governo Araraquara carrega consigo uma tradição cultural muito forte para nós entendermos Araraquara já na virada no início do século XX era uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tinha um teatro que tinha grupo de teatro organizado Araraquara chamou a atenção do Brasil e da intelectualidade brasileira quando Sartre visita a cidade de Araraquara junto com a Simone de Beauvoir Araraquara projetou para o Brasil e para o mundo artistas importantes figuras da literatura falar do Luiz Antônio Martínez Correia do Zé Celso falar do Loela Brandão hoje nós temos aí o Line que também que é um jovem artista nós temos o Zé Paulo que é um bailarino que hoje é conhecido nacionalmente e que ele se desenvolveu a partir das oficinas culturais que a prefeitura tinha e que estava oficinas estavam presentes em todos os bairros da cidade eu penso que é possível sim nós honrarmos essa tradição cultural que Araraquara sempre teve para isso nós temos que primeiro recuperar as oficinas culturais as oficinas culturais elas tem que voltar a ter presença nos bairros da cidade porque quem tem um pouco mais de condição financeira muitas vezes contrata uma escola paga uma escola e o filho ou a filha acaba tendo acesso a formação cultural a desenvolver o seu talento os filhos dos trabalhadores das trabalhadoras eles não tem essa condição mas também eles tem talentos a serem desenvolvidos e as oficinas culturais sempre cumpriram esse papel é um papel de democratização da cultura a partir do acesso básico da cultura onde as crianças e adolescentes entravam nas oficinas culturais a partir daí iam se desenvolvendo como talento ou mesmo a cultura como educação complementar uma forma de você complementar a educação formal e isso é fundamental tem que existir nós temos que recuperar o curso de técnico ator que também foi criado no meu governo infelizmente não existe mais e nós temos que recuperar os prédios os espaços públicos da área da cultura a última reforma que o teatro municipal teve foi ainda no meu governo há oito anos atrás a última reforma da casa da cultura também foi no meu governo há oito anos atrás quem recuperou o teatro de arena também foi no meu governo hoje o teatro de arena está abandonado infelizmente abandonado a casa do hip hop que existia dentro do teatro de arena não existe mais o espaço do hip hop do Pinheirinho foi todo ele desorganizado então a cultura na era da aquara efetivamente deixou de ser uma política pública prioritária nós temos que recuperar tudo isso para a cidade e evidentemente garantimos os eventos desde a semana Luiz Antônio Martinez Correia os autos de Natal todos os eventos que nós fazíamos os festivais que nós fazíamos de todas as de todas as expressões culturais que as oficinas tinham então efetivamente a cidade vivia um momento intenso de cultura do nosso governo e eu penso que isso pode voltar é possível voltar e o artista ser valorizado ele ter a oportunidade da sua profissionalização porque se você tem uma cultura efervescente se você tem democratização da cultura se você tem eventos sendo organizados o artista também tem mercado de trabalho então eu penso que isso é possível e nós vamos recuperar essa tradição cultural que a Aracora sempre teve eu acho interessante até reforçar isso na pergunta do Guineg mas aí no final você acabou já falando essa questão de organizar mais eventos na cidade diversos o Guineg falou na Aracora Rock mas a gente pensa em outros e outras formas de arte e é bem precário bem difícil a gente conversa bastante com artistas de outras áreas e se não tiver a Aracora Rock não tem outros espaços outros lugares para vender o CDzinho para ficar conhecido para o público e tal e eu queria aproveitar e mandar uma outra pergunta antes de falar das oficinas culturais acho que o momento agora passado dos Jogos Olímpicos vem levantando bastante esse debate a questão do esporte se a gente pensar por exemplo no Estatuto da Juventude fala bastante sobre incentivar o esporte para o jovem de várias formas então garantir acesso às escolas compadras as oficinas o próprio transporte para os jovens poderem também se movimentar de uma mulher para o outro não ficar dependendo às vezes de um transporte público ruim enfim como que você pensa retomar isso no evento olha Renato eu penso que tem duas políticas públicas que são fundamentais na construção da cidadania para a juventude principalmente a juventude dos bairros no que diz respeito muitas vezes você fazer a disputa do jovem com o caminho da criminalidade com o caminho da dependência química e a cultura e o esporte eu não falo isso em tese eu falo isso por uma experiência efetiva que nós tivemos em Araraquara oito anos que nós levamos as oficinas culturais para todos os bairros de Araraquara para todas as regiões e também as escolinhas de esportes nós chegamos a ter mais de 5 mil crianças e adolescentes nas escolinhas de esportes em todas as modalidades se eu não me engano nós chegamos a ter 27 modalidades nas escolinhas de esportes isso foi fundamental porque também é a mesma lógica da cultura não só você complementa a educação formal mas você abre espaço para que novos talentos aqueles que que querem encarar o esporte como uma tentativa de profissionalização para que esse espaço exista qual foi a consequência de tudo isso nós tínhamos equipes de competição em todas as modalidades tanto as modalidades olímpicas como a parolímpica então Araraquara chegava nos jogos regionais por exemplo com todas as equipes de competição organizadas em todas as modalidades aí nós fomos referência de Paralimpíada durante muitos anos na região nos jogos regionais referência nos jogos abertos e também Araraquara de oito anos que disputou os jogos regionais nós ganhamos sete porque você tinha o fomento mesmo que um atleta saísse você tinha as escolinhas que alimentavam as equipes de competição infelizmente hoje o último golpe que a cidade sofreu foi o desmanche da equipe de competição do voleibol feminino por falta de apoio as meninas conseguiram o acesso conseguiram uma vaga na Superliga e não conseguiram apoio para que essa equipe pudesse competir as meninas chegaram a vir para Araraquara e infelizmente tiveram que voltar buscar outros clubes o esporte no meu entender ele Araraquara sempre teve uma tradição muito forte no esporte isso também se a gente voltar na história isso teve muito peso até porque Araraquara sempre teve clubes organizados espaços de prática esportiva portanto é uma tradição que a cidade teve e que ela se desmantelou e o esporte pela tradição que o Brasil tem teve um estudo que até foi professora da Unesp da área de economia e hoje ela está na Uniar ela fez um estudo a professora Helena de Lourenço ela fez um estudo do impacto da organização esportiva no PIB de Araraquara o quanto que o esporte ele fomentava a economia em Araraquara porque desde a organização da equipe da organização do evento esportivo até a formulação do material esportivo portanto o esporte tem uma capacidade muito grande de gerar empregos de gerar renda de distribuir renda eu penso que tudo isso é possível nós estamos nesse ambiente das Olimpíadas que o Brasil tem a sua melhor marca mas está muito longe ainda de ser um país que fique entre os 10 melhores que era a projeção que o Comitê Olímpico Brasileiro fez mas eu penso que o Brasil tem um potencial incrível e Araraquara mostrou isso nos oito anos que eu fui prefeito o quanto que o esporte e a gente era interessante porque a gente falava assim toda vez que a equipe de competição vai bem a escolinha ela aumenta o número de alunos na Araraquara teve um auge do voleibol nós chegamos a ter mil alunos nas escolinhas de voleibol então o menino a menina do bairro se interessava pelo voleibol aí o basquete teve um auge nós tínhamos demandas na prefeitura para que nos canteiros das avenidas mais largas nós montávamos a cesta de street ball porque como não tinha quadra os meninos queriam jogar basquete então você ia lá punha uma cesta bandeja bonitinho fazia um concretava um pedaço e eles jogavam street ball ali eles queriam praticar o basquete então a equipe de competição ela é muito importante nesse sentido porque ela se torna o espelho para que a criança e o adolescente procure o esporte esse espelho no esporte ajude a construir a sua identidade por meio do esporte beleza eu queria fazer uma pergunta aqui da Ana Beatriz que mandou pelo facebook quais as propostas para fortalecer a rede de atendimento ao adolescente e egresso da fundação casa já que muitos deles saem com substituição da medida socioeducativa de internação para a liberdade assistida e isso é uma responsabilidade do município tem algum plano para isso? olha nós tivemos uma experiência muito interessante em relação ao centro de ressocialização tanto o centro de ressocialização masculino como o feminino nós tivemos uma parceria com o governo do estado para que os homens e mulheres que estavam cumprindo pena do centro de ressocialização pudessem ter a experiência de trabalhar na prefeitura e isso deu um resultado muito positivo porque qual é o problema de quem cumpriu pena? é o preconceito da sociedade e esse preconceito impede que essa pessoa volte ao mercado de trabalho então quando nós fizemos um convênio o resultado foi muito positivo muitos homens e mulheres que cumpriram pena vieram trabalhar para a prefeitura quebraram essa barreira do preconceito porque a prefeitura depois dizia ao empresariado local olha, eles vieram trabalharam prestaram serviço ao município receberam salário porque eles recebiam um salário e portanto você também empresário pode contratar eu penso que em relação ao adolescente nós temos que ser mais eficazes em relação a isso inclusive porque o adolescente muitas vezes ele se iniciou na criminalidade muito cedo muitas vezes ele não teve acesso a formação a educação a nenhum curso profissionalizante ele não se inseriu no mercado de trabalho e ele se envolveu com a criminalidade então não é porque ele cumpriu uma medida sócio-educativa que ele não não tenha mais direito a reiniciar a sua vida eu penso que é possível sim é possível nós construirmos parcerias é possível nós claro a parceria tem que ser com o governo do estado que a fundação casa é do governo do estado nós construímos uma parceria para que a gente possa reinserir esse adolescente não só no mercado de trabalho mas na sociedade que a sociedade tenha capacidade para acolher esse adolescente ele volte a sua vida normal ele possa ser reinserido à sociedade inclusive do ponto de vista educacional do ponto de vista cultural também ser inserido no mercado de trabalho querendo voltar a pergunta há uns anos atrás eu era morador do bairro de Imperador eu sou morador de Catacora então como você disse nas escolinhas bairro segundo e quarto eu jogava basquete e quinto eu jogava futebol então a gente era ansioso para que você era das escolinhas é eu futebol e na escolinha a tarde eu jogava basquete e hoje eu passo por lá e vejo a praça abandonada não com as crianças mais como você disse acho que isso é bom voltar para que acolher as crianças do bairro que as mães ficam mais tranquilos acho legal Pedro primeiro você dando uma experiência que é a sua experiência como você certamente tem muitos jovens assistindo a gente aqui pelo facebook que também passaram pelas escolinhas de esportes eram 5.300 crianças que tiveram acesso ao programa e é um pouco isso que você está falando a escolinha de esportes e as oficinas culturais também elas meio que complementavam o processo educacional formal hoje a busca é pela educação em período integral naquela época a educação em período integral mesmo quando não era uma exigência nós fazíamos no centro de educação complementar que a prefeitura tem um centro de educação complementar mas mesmo nos bairros que as unidades educacionais eram do governo do estado nós tínhamos as escolinhas de esportes nós tínhamos oficinas culturais portanto nós complementarmos a formação da criança e do adolescente e isso efetivamente como você disse dava uma tranquilidade para as mães porque as mães sabiam que os seus filhos estavam sendo cuidados pela prefeitura enquanto elas estavam trabalhando enquanto a família estava envolvida no trabalho cotidiano eu penso que tudo isso é possível voltar no meu entender isso é prioridade se a população de Araraquares nos der a oportunidade de nós voltarmos a governar a cidade junto com a rede com a reestruturação da rede básica de saúde uma das nossas prioridades será a volta das escolinhas de esporte das oficinas culturais em todas as regiões da cidade de Araraquara tem duas perguntas já que você falou da saúde que foram enviadas uma é perguntando sobre os agentes comunitários e qual que é o seu plano para os agentes comunitários e outra para a estruturação da Secretaria de Saúde como é que você pretende fazer essa estruturação olha infelizmente a saúde de Araraquara foi desorganizada e a sua desorganização começou com o fechamento do pronto-socorro do Melhado nós desorganizamos a rede de urgência e emergência nós desmobilizamos toda a estrutura de leito-dia que o pronto-socorro do Melhado tinha que era meio uma regulação da ocupação das vagas hospitalares porque se o caso era simples nós tínhamos um pronto-socorro com leito-dia adulto para mulher leito-dia adulto para homem leito-dia para criança e nós tínhamos uma estrutura de diagnóstico nós tínhamos laboratório exames de imagem então quando o paciente chegava lá ele já era diagnosticado e o diagnóstico dizia-se era um caso de procurar urgentemente um hospital até porque nós tínhamos leito de estabilização de UTI tanto adulto como infantil e se fosse um caso de internação se buscava vaga se fosse um caso muitas vezes de uma reidratação uma cólica de rim um caso mais simples o próprio pronto-socorro do melhado resolvia então a desorganização fechamento pronto-socorro do melhado que foi um erro imenso uma falta de sensibilidade imensa com o povo de Araraquara fez com que aí começasse a desorganização da rede básica e os programas básicos de saúde foram desorganizados hipertensão diabetes programa de gravidez combate à gravidez na adolescência combate à drogadição o programa de saúde da mulher e essa desorganização hoje está refletindo no aumento vertiginoso das internações no aumento por exemplo dos casos de amputação do pé diabético portanto pessoas que não estão tomando remédio os remédios contínuos e estão os casos estão se agravando elas estão tendo os membros do corpo amputado aumento dos AVCs aumento dos infartos a gravidez na adolescência disparou nós tivemos um aumento Araraquara se a população não sabe tem que saber Araraquara hoje é o segundo índice de contaminação da ST AIDS da faixa dos 14 aos 24 anos isso significa a desorganização do programa de prevenção da ST AIDS nós só perdemos para o porto para Santos efetivamente para o porto de Santos que ninguém vai ganhar pelo volume de navios aportados gente de todo o país nós só perdemos para Santos hoje a cidade de Araraquara nós tivemos um aumento drástico na contaminação de sífilis onde muitas vezes as mulheres são as principais vítimas enfim a desorganização da rede básica de saúde ela é grave o fechamento das farmácias nas unidades básicas a falta de medicamentos nas unidades básicas então nós temos que consertar a saúde de Araraquara e um dos principais aliados para que a gente possa restabelecer o atendimento de qualidade na saúde básica é o programa de saúde da família e dentro do programa de saúde da família são os agentes comunitários de saúde eu penso que o programa de saúde da família as unidades de educação e o CRAS esse cruzamento das políticas públicas junto com as oficinas culturais com as escolinhas de esportes nós podemos criar uma sinergia entre as políticas públicas e recuperarmos a qualidade de vida da população de Araraquara onde o agente comunitário é quem entra todos os dias dentro das casas conversa com a população portanto ele é a linha de frente do diagnóstico não só dos problemas de saúde mas muitas vezes da desorganização familiar da estruturação familiar dos casos de dependência química de violência doméstica contra a mulher contra o idoso contra a criança então o agente comunitário de saúde ele será muito valorizado nosso governo como foi quando eu fui prefeito porque quem regulamentou a situação dos agentes comunitários de saúde foi o nosso governo eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos reorganizar a rede básica tendo os agentes comunitários de saúde como grandes parceiros como os demais profissionais das unidades básicas quem está na ponta no atendimento da saúde é quem tem que ser olhado com carinho com atenção porque é quem no dia a dia está lidando com o sofrimento da população que procura uma unidade básica e nós vamos reestruturar não só a Secretaria Municipal de Saúde restabelecendo os programas um dia depois da eleição nós vamos fazer um estudo detalhado de toda a estrutura funcional da prefeitura nós vamos restabelecer o plano de cargos e salários da prefeitura do DAE que foi abandonado fazendo as correções necessárias mostrando ao servidor deixando claro ao servidor o que ele precisa fazer efetivamente para melhorar o atendimento junto à população e como que o reconhecimento profissional vai se dar então tudo isso nós vamos fazer para que o atendimento da população possa ser o melhor possível a Amanda queria fazer um comentário pegando esse gancho que se falou sobre a formação dos profissionais de saúde que estão atendendo a população lidando diretamente com o sofrimento da população é inevitável para mim não lembrar de alguns casos que aconteceram recentemente na Arara Clara da inabilidade desses profissionais por falta de formação mesmo de uma maior dedicação da Prefeitura nesse sentido no atendimento ao jovem que chega nessas redes na UPA por exemplo e muitas vezes é visto com total preconceito nós tivemos o caso do Marcos um colega nosso de graduação de ciências sociais que por ter tatuagem por ser negro chegar na UPA desconfiaram que ele era apenas uma pessoa que tinha se drogado não teve atendimento necessário foi julgado com muito preconceito mandaram ele para casa e o Marcos chegou a falecer 30 dias depois depois de uma rotina de atendimentos com preconceito dentro da UPA e da Santa Casa enfim e não é o único caso eu mesma já fui para a UPA com um amigo e foi atendido da mesma forma não esse cara está drogado por usar barba por ter cabelo comprido então existe uma inabilidade desses profissionais para tratar com a juventude para entender a juventude nas suas especificidades e compreender que a juventude está trazendo ali um problema de saúde normal como todos os outros essa falta de capacitação ela atinge tanto o profissional de saúde como muitas vezes o professor que não tem uma formação para tratar sobre questões de gênero sobre questões de alcoolismo sobre questões de dependência química então eu queria saber como que você vê essa questão da capacitação dos profissionais da prefeitura em relação a diversas demandas que o jovem traz hoje olha Amanda primeiro eu penso que nós temos que reorganizar os espaços de articulação das políticas públicas para a juventude eu não me conformo não sei porquê e não aceito o espaço jovem que leva o nome da Tuta Galipe que foi uma jovem araraquarense que foi morta durante a ditadura militar esse espaço não existia mais ele deixou de existir em Araraquara era o espaço de articulação das políticas públicas eu eu penso que nós temos que fazer com que esse espaço e caminhar para que a gente tenha um centro de referência da juventude organizado estruturado que seja o grande articulador talvez integrando o espaço jovem nesse novo espaço organizado estruturado que seja o centro de referência da juventude para que seja o articulador das políticas públicas para a juventude tanto na saúde tanto na educação na cultura no esporte no combate ao preconceito à discriminação então eu penso que reestruturar e ressignificar os espaços da juventude seja uma primeira medida e evidentemente preparar o atendimento da população capacitar o servidor para que ele atenda o jovem para que ele tenha condições de entender a diversidade sexual para que ele possa ter capacidade para atender o idoso eu penso que tudo isso é investimento no servidor é o servidor entender primeiro ele tem que ser valorizado nós temos que recuperar a autoestima do servidor municipal e muitas vezes o atendimento dele é reflexo dessa autoestima baixa desse desrespeito que ele é vítima também então nós temos que recuperar a autoestima do servidor e capacitar o servidor para que ele esteja preparado para receber o jovem em qualquer circunstância mesmo o jovem vítima de dependência química o espaço público tem que estar preparado para receber esse jovem e não só atender ele no momento da crise mas também ter preparo para encaminhamento desse jovem para os espaços de recuperação do jovem independente químico então eu penso que você tem razão esse jovem que acabou por uma falha de atendimento de diagnóstico perder a vida eu penso que essa vida não pode ter sido ceifada de forma tão banal eu penso que isso tem que ter um peso eu penso que tem que ter consequência tudo isso e que a gente pegue esse exemplo para aprimorar as condições de funcionamento da prefeitura municipal para que a prefeitura possa perseguir um nível de atendimento onde isso nunca mais aconteça a gente chegou a uma pergunta sobre o seu patrimônio que eu gostaria de fazer é verdade que você quintuplicou seu patrimônio nos últimos seis anos olha infelizmente até eu vou fazer que nem aquelas frases tradicionais agradeço sua pergunta mas é verdade eu até agradeço sua pergunta porque me dá uma oportunidade de eu acho que uma coisa tão boba mas muitas vezes as pessoas querem resposta porque que é bobo porque é criaram para você entender você que está me assistindo criaram memes que fizeram montagens na internet comparando o meu patrimônio de 2006 ou 2010 não me lembro 2010 2016 em 2016 numa montagem esdrúxula numa coisa maldosa como tem sido maldosas várias das manifestações contra mim nesse período eleitoral muitos dos meus adversários ou aqueles que estão a serviço dos meus adversários em vez de debaterem as responsabilidades deles na situação que a cidade está hoje eu queria pedir a sua atenção hoje a cidade tem uma fragmentação de candidaturas mas boa parte dessas candidaturas só você olhar só você olhar lá em 2009 formavam o mesmo grupo político ou eram integrantes do governo municipal ou estavam na câmara dando respaldo ao governo que está aí esse governo que não entender penso não entender a maior parte da população de Araraquara levou a situação a cidade a situação de abandono esses adversários que fazem parte desse grupo político que não quer assumir a responsabilidade do que fizeram com a cidade de Araraquara em vez de assumir a responsabilidade de apresentar propostas preferem me atacar e muitas vezes contando mentiras para tentar confundir a opinião pública o meu primeiro ato de candidato foi fazer um vídeo que está na internet está na minha página do facebook explicando toda a minha atuação enquanto coordenador financeiro da campanha da presidenta de Araraquara respondendo todas as questões tirando todas as dúvidas aí como eu não tenho nada a esconder e explico tudo aí fizeram essa montagem sobre meu patrimônio e é uma coisa tão maldosa por quê? porque eles mentem do mesmo jeito que eles mentiram em 2008 dizendo que tudo que eu fiz que era bom ia continuar e não continuou que destruíram as oficinas culturais as escolinhas de esportes fecharam o nosso acordo melhado acabaram com as frentes da cidadania que era um programa de combate ao desemprego acabaram com os cursos profissionalizados para a juventude acabaram com os cursinhos populares nos bairros com a educação de jovens adultos com o movimento de alfabetização de adultos acabaram com tudo e eles mentiram em 2008 eles diziam que tudo que eu fiz de bom ia continuar e não continuou do mesmo jeito que eles mentiram eles mentem agora a minha declaração de imposto de renda primeiro vou te explicar uma coisa eu trabalho desde os 13 anos de idade vou repetir para você meu primeiro emprego naquela época não era proibido foi aos 13 anos de idade nunca deixei de trabalhar na minha vida mesmo quando eu era deputado era ministro eu continuei continuei exercendo a minha profissão que era professor universitário continuei dando aulas coordenando cursos portanto tudo o que eu tenho na minha vida é fruto do meu trabalho e por isso está declarado no imposto de renda o imposto de renda é tudo aquilo que você ganhou e aquilo que você tem oriundo da tua fonte de renda portanto está tudo legalizado é legal está no meu imposto de renda mas onde é que vem a mentira eu nunca tive casa própria mesmo quando eu era prefeito em 2010 eu não tinha casa própria portanto o meu imposto de renda em 2010 simplesmente não tinha a casa que é o meu maior patrimônio eu financiei uma casa pela Caixa Econômica Federal isso eles não dizem nessa montagem na internet que a minha casa é financiada pela Caixa Econômica Federal eu pago financiamento por mês com boa parte dos brasileiros portanto aumentou porque o valor da minha casa inteiro está lá no meu imposto de renda mas não significa que eu paguei ela à vista eu estou pagando por mês a minha casa o meu carro é financiado eu tenho um carro mais velho que aqui está e eu tenho um carro mais novo que é financiado eu pago por mês inclusive paguei só um pouquinho dele mas o valor dele inteiro está no meu imposto de renda então eles mentem porque eles omitem informações eles omitem informações para tentar confundir a opinião pública para tentar manipular a opinião pública mas em vez de mentir eles deveriam debater eram os problemas da cidade os problemas que eles geraram para a cidade de Arena 4 e debateram soluções para esses problemas mas eu não vou baixar o nível da campanha eu não vou me perturbar com mentiras eu vou continuar fazendo uma campanha limpa ética debatendo os problemas que a cidade enfrenta hoje e mais que isso vou fazer aquilo que eles não suportam por isso que eles mentem eu vou comparar meus oito anos de governo que eu fui prefeito com os oito anos do desastre que eles provocaram na cidade de Araraquare comparando o seu governo com o atual um dos desastres foi o acabamento do orçamento participativo que é a interação da sociedade com o governo e foi um dos pontos mais positivos da sua gestão e hoje com a internet em alta com uma população que tem bastante acesso eu percebi se tem como fazer com que esse orçamento participativo se une com a internet por meio de entes sociais eu posso eu posso complementar por favor pegando bem o que eu acho que ele disse mesmo no próprio Estatuto da Juventude fala bastante de incentivar o jovem a participar da construção de políticas variadas e também pegando a questão da internet a própria inclusão digital porque a gente sabe que a internet ela está bastante difundida mas ainda tem uma parcela considerável que não tem um acesso tão facilitado a questão dos telecentros o Guilherme tinha um dado um a cada três telecentros em Araraquare está fechado e muitas vezes também está aberto mas não tem internet eu já trabalhei em um que não tinha internet não tinha computador só por vocês por meses é interessante deixa eu falar um coisa para vocês no meu governo nós nem tínhamos tecnologia no começo do meu governo depois no final sim para que nós tivéssemos um sistema público de internet eu penso que Araraquare precisa aprimorar o sistema que está aí esse sistema efetivamente ele tem que se tornar mais eficiente mais ágil para que ele possa ser usado em todas as circunstâncias inclusive para ajudar o jovem no processo de formação porque senão o jovem muitas vezes prefere ir para a internet paga do que ficar na gratuita porque a gratuita tem dificuldade de funcionamento então você tem que fazer com que a internet gratuita funcione outra coisa que eu acho também que foi um grande erro que foi cometido pelo grupo político que governou Araraquare nos últimos oito anos foi fechar os portais do saber o portal do saber para quem está nos assistindo que não conhece nós tínhamos portais do saber em todas as regiões de Araraquare e atrelado a humanidade escolar como funcionava você tinha computadores e biblioteca os computadores não só as pessoas tinham acesso a internet mas tinham aulas para aprender a mexer com a internet então você tinha e teve exemplos lindíssimos de pessoas de mais de 60 anos 70 anos que muitas vezes mal sabia o processo mal dominava a alfabetização começaram a ter aula de internet para se comunicar com os parentes em regiões tem o exemplo de uma senhora de mais de 60 anos que aprendeu a mexer o computador com a internet para conversar com o filho que morava no Pernambuco isso foi matéria da imprensa na época e também as crianças que não tinham computador em casa hoje está muito mais popularizado o computador ou o telefone que no meio da internet move mas naquela época não então quem não tinha computador em casa também ia para lá para ter aula de computador como mexer o computador como mexer na internet e você tinha a biblioteca junto foi um erro porque primeiro a inclusão digital não se dá apenas pelo oferecimento do acesso à internet se dá por você ensinar como se mexe na internet e mesmo os mais jovens que tem acesso hoje você aprender cursos de computação significa você abrir portas para o mercado de trabalho então fechar o portal do saber e a biblioteca por si só justificava o portal do saber onde você estimulava a leitura não só do jovem mas da comunidade isso foi fechado ninguém explica porque mas foi fechado deixou de existir o portal do saber não existe mais a internet gratuita ela ela não funciona como deveria funcionar então também não 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 ajuda no processo o que eles criaram de telecentros boa parte também estão fechados e não tem programa sendo desenvolvido então tudo isso tem que ser melhorado e eu vou reabrir os portais do saber se eu for se eu for eleito prefeito eu vou reabrir os portais do saber o projeto vai voltar nós vamos ter portal do saber em todas as regiões e as novas as regiões que não que não tem portal do saber nós vamos construir e vamos inaugurar o portal do saber em relação ao que o Pedro coloca o orçamento participativo ele é primeiro o exercício da democracia quem está nos assistindo uma cidade para não ter donos você tem que efetivamente democratizar o exercício do poder para que as decisões não sejam tomadas dentro do gabinete do prefeito ou pior por quem tem acesso ao gabinete do prefeito você tem que democratizar o exercício do poder o orçamento participativo e os conselhos representam isso quando você tem conselhos que fiscalizam as políticas públicas conselho municipal de saúde conselho municipal de educação da merenda escolar o conselho de desenvolvimento urbano conselho de segurança pública e todos os demais conselhos e quando você tem os conselhos de unidade conselhos na unidade de saúde conselhos na unidade de educação você está dizendo o seguinte olha a população está fiscalizando o que está acontecendo aqui e se a população fiscalizasse certamente boa parte dos desastres que estão aí não teriam acontecido não teriam acontecido nem na merenda escolar nem Araraquara sair da quinta para a centésima décima quinta cidade em qualidade educacional nós despencamos de 5 para 115 de 5 para 115 os indicadores de saúde são um desastre por quê porque as unidades de saúde os conselhos não são valorizados a voz do usuário da saúde não é valorizada e o orçamento participativo significa que você chama a população para dizer o seguinte o que é importante na região onde você mora então não sou eu que decido o que é importante é isso que aqueles que só criticam hoje não conseguem entender por que que nós executamos tantas obras nós pavimentamos bairros da década de 50 que não tinha pavimento da década de 70 da década de 80 como hortências nós levamos infraestrutura para os bairros provocamos justiça social porque a população que decidiu que era importante em cada região isso mudou a vida do povo de Araraquara e com a internet nós podemos melhorar muito mais esse processo por exemplo nós podemos na página da prefeitura que tem que reformular inteira porque desculpa mas na era digital aquilo é um arremedo é um arremedo gravar um pouco o portal da transparência para que a população fiscalize cada edital de licitação cada processo de licitação fiscalize cada nomeação fiscalize cada gasto cada execução orçamentária nós vamos criar o portal da transparência que funcione de verdade para que a população fiscalize mas você pode pôr na página da prefeitura o item do orçamento participativo onde a população de cada região elege os temas quais os temas serão prioritários a região do São BD então vai escolher três temas os três temas mais votados nós vamos pegar e levar para a plenária presencial porque nada substitui a plenária presencial sabe por quê? porque é lá que a população debate quem quer educação vai defender a educação quem quer saúde defende saúde quem quer cultura defende cultura e defende a obra que quer que seja executada mas os temas poderão sim ser escolhidos pela internet então a população participa pela internet e depois vai na plenária presencial debater a sua prioridade e a prefeitura cumpre como eu sempre cumpri e a população de Alaraquara sabe eu sempre cumpri orçamento participativo para mim era lei deliberou e o nosso não era consultivo não era deliberativo deliberou nós cumprimos e é assim que vai ser o Adriel Henrique mandou uma pergunta sobre o orçamento também como recuperar a cidade recuperar todas as políticas públicas para a juventude com a garantia de que os corpos municipais serão sustentáveis olha primeiro nós temos que fazer uma revisão em todos os contratos absolutamente todos os contratos nós temos que fazer uma redução do custeio da prefeitura como eu já disse aqui um dia depois das eleições eu vou fazer um estudo que aí espero que tenha transição porque eu fiz transição quando eu saí da prefeitura eu fiz transição eu abri todos os números todos os dados se tiver transição eu tendo acesso a todas as informações da prefeitura todos os dados absolutamente todos em detalhes eu vou propor uma reforma administrativa nós vamos fazer um enxugamento significativo da máquina dos excessos da máquina e nós vamos revisar todas as unidades de custeio uma por uma e nós vamos melhorar a eficiência da gestão econômica da prefeitura eu fui prefeito oito anos eu conheço a máquina pública muito bem eu sei como ela funciona né então essa minha experiência em terceiro prefeito também vai ajudar muito para que a gente dê um choque de gestão na prefeitura municipal um choque de eficiência e com isso a gente reduz o endividamento e recupere claro que isso vai ter que ser portanto quem chegar e oferecer grandes propostas mirabólicas você pode ter certeza que estão mentindo a primeira medida é garantir que a prefeitura volte a funcionar repito a primeira medida tem que ser garantir que a prefeitura volte a funcionar a saúde funcionando a educação funcionando né recuperar a guarda municipal investir na qualificação da guarda municipal como um instrumento que presta serviço à população de forma eficiente que possa interagir com as demais unidades policiais do município mas com guardas qualificados preparados estimulados né que tenham valorização da sua carreira se nós recuperarmos recuperando a manutenção da cidade nós vamos trazer de volta o projeto Prefeitura dos Bairros Prefeitura dos Bairros e quem está me assistindo que sabe o que é o projeto Prefeitura dos Bairros a prefeitura ia para cada região da cidade a prefeitura era transferida numa unidade educacional uma unidade de saúde num espaço público e lá cada secretaria despachava né como cidadão diretamente e pegava as demandas e naquele período que a prefeitura ficava naquela região nós procuramos atender todas as demandas o que que significava eficiência na prestação de serviço na manutenção da cidade na limpeza das áreas públicas na política de tapa-buraco de recarque nós vamos trazer de volta a prefeitura dos bairros para que a gente possa melhorar a manutenção da cidade recuperando fazendo que a Araquara volte a funcionar repito que a Araquara volte a funcionar aí sim hoje nós vamos começar a trabalhar pelas novas propostas para o município como reestruturar todo o programa da incubadora de empresas agregando no projeto da incubadora de empresas a vocação da cidade para a tecnologia da informação agregando a economia criativa na incubadora de empresas nós temos que dar continuidade ao projeto da retirada dos trilhos e na ocupação de toda o pátio de manobras debatendo com a cidade a construção de um parque linear da ocupação daquela área nós temos que pensar na construção da continuidade da Marginal das Cruzes concluindo o anel viário do município de Araraquara estimular um ramal ferroviário turístico na cidade de Araraquara vocacionar Araraquara ainda mais para o setor logístico nós estamos no centro do estado de São Paulo cortado pela SP255 cortado pela Washington Luiz a 100 km da hidrovia do Tietê e com um novo controle ferroviário é evidente que a Araraquara está vocacionada para a logística atrair novos investimentos na área logística nós não podemos o poder público não pode ficar assistindo o fechamento da IESA do maior parque metalúrgico da América do Sul que já chegou a gerar quase 6 mil empregos portanto nós temos que debater com a cidade construir um projeto onde esse parque metalúrgico volte a gerar empregos para o município enfim nós temos projetos para debater a construção de uma Araraquara que seja forte economicamente que seja inclusiva socialmente que seja democrática que seja tecnológica né e que gere oportunidades para a nossa juventude uma cidade que seja sustentável no conceito amplo da palavra mais evidente tudo isso será feito e eu não faço promessa você me conhece as pessoas estão me assistindo me conhecem porque acompanhar o nosso governo nos 8 anos que nós tivemos na frente da prefeitura é possível sim desenvolver esse projeto mas a prioridade zero é fazer com que a Araraquara volte a funcionar que a saúde volte a funcionar que a educação tenha qualidade que os programas sociais voltem para o município que a criança adolescente e os jovens efetivamente sejam valorizados a gente está chegando no final já são 11h57 a gente está quase uma hora aqui falando então a Amanda vai fazer a última pergunta do programa a gente termina depois disso tá bom? Bom Edinho com certeza você deve ter ficado sabendo sobre o último caso de estupro coletivo que aconteceu em Araraquara e não foi só esse caso até o momento nós temos 15 casos de estupro em que as mulheres jovens são as maiores vítimas cerca de 70% das vítimas são jovens adolescentes e crianças diante disso e fazendo inclusive uma retomada ao seu governo onde as políticas públicas para as mulheres funcionavam nós tínhamos um centro de referência bem equipado foram vários avanços na época havia atendimento psicológico que hoje não há mais embora digam que sim não existe então as vítimas de violência doméstica elas não têm onde recorrer dentro do município para serem atendidas então eu gostaria de saber qual que é o compromisso de você enquanto gestor da prefeitura para combater essa cultura do estupro da violência contra a mulher que nós sabemos que é uma cultura do patriarcado mas enfim todo gestor tem uma forma de tentar combater isso através de políticas públicas então quais políticas que você pensa direcionadas para as mulheres de Araraquare olha Amanda primeiro nós temos que recuperar o papel do centro de referência ele é de safiote como nós temos que recuperar o papel da casa abrigo Araraquare foi uma das primeiras cidades a implementar o programa da casa abrigo uma das primeiras da região a primeira uma das primeiras do estado de São Paulo uma das primeiras do Brasil e nosso em homenagem a Laide Curinaga que foi uma menina estudante da Unesp foi brutalmente estuprada assassinada e a casa leva o nome dela essa casa tem que voltar a funcionar da forma como funcionava o centro de referência tem que voltar a funcionar da forma como ele funcionava e ser o grande articulador das políticas públicas para as mulheres eu penso que nós temos que dialogar muito e eu vou fazer isso com o governo do estado para que a gente efetivamente aproxime a casa o centro de referência da delegacia da mulher a delegacia da mulher tem que se tornar um espaço não só de registro de ocorrência mas acho que a prefeitura pode construir uma parceria nesse sentido mas também tem estrutura de acolhimento estrutura de plantão para que a mulher porque a mulher muitas vezes a mulher vítima de violência ela é agredida aos finais de semana à noite então a delegacia tem que estar aberta como eu tive recentemente um diálogo com a direção da UAB também vou procurar o tribunal de justiça para que a prefeitura faça uma parceria na construção do cartório que faça a apuração dos casos um cartório específico de apuração só dos casos de violência doméstica ou seja que a gente tenha no poder judiciário essa figura já existe acho que a Nalaquara pode ser pioleira novamente ser uma das primeiras cidades estar entre as primeiras cidades a desenvolver o cartório um cartório específico direcionado só para a apuração dos crimes de violência doméstica então eu penso que nós temos muito o que fazer e repito é a mesma lógica primeiro recuperar aquilo que funcionava bem e deixou de funcionar e posteriormente ampliar a nossa capacidade de atendimento à mulher principalmente a mulher vítima de violência e evidentemente a pior de todas as violências que é o estudo e que muitas vezes essa mulher ela não só não é acolhida como ela não tem suporte de atendimento para que ela possa superar esse momento e evidentemente voltar as suas atividades enquanto cidadão ou atividade profissional de estudo então são desafios mas que eu penso são desafios que são plenamente possíveis de serem alcançados superados e essas políticas públicas serem alcançadas acho importante também investir também na capacitação dos profissionais tanto dos que vão aprender mas eu penso bastante na questão da educação para que essa essa questão da violência doméstica e tudo mais seja tratada já com os pequenos com os adolescentes para que eles saibam para que eles enfim perequam os seus preconceitos para que eles se sintam à vontade para debater o assunto para que as meninas se sintam seguras para que os meninos também entendam a posição deles não é essa que eles estão achando que é acho que é uma questão muito importante que a gente sente bastante resistência de aluno de pai mas a gente tem que encarar de frente esse debate só para finalizar essa questão dos estupros enfim a gente tem um caso recente também que aconteceu ali no pontilhão da Vila Xavier no 22 que foi daquelas tem social foi estuprada e morta ali funcionária da prefeitura funcionária da prefeitura eu passo ali quase todos os dias que eu vou e volto da escola em que eu dou aula e o lugar está completamente abandonado cheio de mato aberto então assim tem muitos locais em Araraquara em que não há iluminação nos terrenos baldios sem proteção nenhuma e isso é completamente responsabilidade da prefeitura como cuidar mais desses espaços públicos para que eles não façam esse lugar de vida isso e só em relação ao que o Renato falou eu acho que tem os temas transversais da educação que precisam ser valorizados nós valorizávamos muito o nosso governo tanto é que mesmo quando a lei não era uma exigência legal nós tínhamos na educação formal os temas como a questão da igualdade racial questão de gênero a prefeitura já inseria essa temática hoje evidente tem a lei sobre a história da África a formação da identidade do povo brasileiro que é lei mas a prefeitura espontaneamente na nossa governo na Secretaria Municipal de Educação trabalhava esses temas isso é importante porque você forma eu sempre digo os governos passam o que fica efetivamente é aquilo que se constrói de uma nova mentalidade de uma nova cultura por isso que o orçamento participativo é tão importante a participação popular é tão importante porque você mostra para a cidade que a cidade não tem donos ninguém é dono da cidade quem é dono da cidade é o povo da cidade então o orçamento participativo você estimula a formação dessa consciência e a educação formal ela tem um papel fundamental porque você forma uma nova consciência para que os moradores de Araraquara do futuro os adultos no futuro eles não tenham preconceito contra a mulher não tenham preconceito de gênero não tenham respeito à diversidade sexual respeito à identidade cultural respeito à questão da nossa diversidade de raça então tudo isso é fundamental porque você vai formar uma Araraquara que seja efetivamente moderna essa é a Araraquara do século XXI que nós queremos construir uma Araraquara onde efetivamente o seu povo tem uma consciência de igualdade de justiça onde a gente tem uma cultura de uma cidade que seja efetivamente moderna uma cidade moderna é uma cidade que não tem exclusão social é uma cidade que não tem abandono é uma cidade que não tem preconceito uma cidade moderna é uma cidade de igualdade de oportunidade e é por isso então concluindo aqui que eu quero ser prefeito de Araraquara e quero muito porque eu quero ser um instrumento da construção dessa Araraquara do século XXI que todos nós queremos no século XXI que já está em andamento portanto a Araraquara do século XXI tem que ser construída agora nesse momento é uma cidade que seja igualitária justa democrática e efetivamente moderna que uma cidade moderna não convive com discriminação nem preconceito nem justiça social e isso junto tudo isso junto é que forma o conceito de sustentabilidade algo que seja sustentável é algo que efetivamente todo mundo se sinta parte todo mundo se sinta parte então nesses 199 anos de Araraquara eu quero agradecer muito não só aos jovens que estão aqui mas vocês que participaram por meio do Facebook e vocês que ajudaram a gente a debater essa Araraquara que todos nós queremos uma Araraquara onde todos que moram aqui se sintam parte dela muito obrigado é 13 com a força do povo do povo do povo do povo do povo Obrigado.